Salve rapaziada, hoje estou aqui com o parceiro aí de Sabiá Está aí a galera ali atrás, está o Hélio, está o Lucas, está o parceiro João ali Estamos aqui em cima do parceiro em balneário Vamos tentar pegar umas espadinhas aqui hoje A linha na água, está ali a boinha Topzera, está vendo a boinha vermelha ali Vamos ver o que é que vai dar aí Mais tarde eu mostro o preço para você aí rapaziada, é nóis Ei, dá um salve aí Aí rapaziada, os parceiros das espadas aí, é nóis Aí balneário, água de coco, tudo Pega esse tempo aí mano, só estou gravando o vídeo em tempo nublado Aí rapaziada, estamos sendo rebocados aí pelo parceiro Lucas Vamos pescar todo mundo junto, dá um salve aí Sabiá É nóis, quem pesca é nóis Salve rapaziada, hoje estou aqui com o parceiro aí de Sabiá Está aí a galera ali atrás, está o Hélio, está o Lucas, está o parceiro João ali Estamos aqui em cima do parceiro em balneário Vamos tentar pegar umas espadinhas aqui hoje A linha na água, está ali a boinha Topzera, está vendo a boinha vermelha ali Vamos ver o que é que vai dar aí Mais tarde eu mostro o preço para você aí rapaziada, é nóis Aí rapaziada, já pegamos uma espadinha aqui Dá o Sabiá engatado aí Primeira espadinha que ele vai puxar aí Se liga só, olha cheio de manjuva Olha que coisa linda Espada, nós estamos com o neãozão aqui para chamar a atenção Levanta esse peixe aí Olha rapaziada Primeira espadinha aí que Sabiá pegou hoje Estamos aqui na luta aí, está o Lucas, está o Hélio ali A galera toda lá E é nóis, pega essa visão aqui de balneário Que top Aí rapaziada Mais uma espadinha aí Mostra o bichão na luta Que top Água bem limpinha Topzera Olha, nem chegou a triscar no charuto Charutinho, um anzalzão e uma garateia top aí Canivetezinho, manda ele para a vida Caramba cara, ela deu um salto quase caí dentro do barco Aí rapaziada Acabei de tirar ela do anzal Olha que linda Olha o dente dela, se liga só Cada dentão Vai crescer, vai Olha que linda Foi embora Está se oxigenando ali para vazar Foi Aí rapaziada Sabiá acabou de ferrar mais uma espada aí Está chegando a boinha Não, não é espada não Quer ser um tubarão Tubarãozinho Mais um tubarão Mostra aí Sabiá Sabiá Mostra aqui Aí ó Aqui é balneário Até tubarão a gente pega aqui Bota para cá Sabiá Segundo tubarãozinho aí Olha, tubarão mesmo Tubarão lixo Deixa eu mostrar aqui para vocês Rapaziada Aí ó Mandar o bicho para a vida Deixa ele se aquietar Senão eu não vou pegar Esse bicho na mão não 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 Olha ele virando Aí rapaziada Tubarãozinho top aí Vou tirar umas fotos E vou mandar ele para a vida aqui É nóis Aí rapaziada Tubarãozinho aí Tiramos umas fotos com ele O povo tem falado de tubarão aí em balneário Acabando de pegar mais um tubarão Hoje dia 14 De janeiro Vamos mandar Olha a boca do bicho Vamos mandar o bichão para a vida aí Vai crescer bichão Aqui é balneário Vai embora Foi embora rapaziada É nóis Dá uma salva aí Sabiá Aí rapaziada Tamanho do espadão aí Sabiá acabou de ferrar agora Aí ó Tá aumentando o tamanho das bichonas aí Espada Água de coco e tudo É nóis E aí rapaziada Chuvarada E o bambu gemendo Uhul O bambu tá gemendo Sabe a ver aí engatado Aquela espada Tamanho da bichona Que top Ó essa é grande Aí rapaziada Quem gostou do vídeo Já se inscreve no canal aí Deixa aquele like né E quem pesca é nóis E a rapaziada da lanchinha tá ali Falou rapaziada Aí ó Marco Fazendo tudo isso aí Eita Valeu